É, verdade. E como começou isso em mim, né? Teve um determinado momento da minha vida no passado, em que eu era casada e sofri algumas violências nesse processo, nesse casamento. Isso se dava por eu não terem tipo de informação e nem contato com o mundo artístico, né? De nenhuma forma, de nenhuma hipótese. E também eu sofri algumas violências e eu ficava pensando que eu não denunciava. Eu não denunciava, não tinha, porque eu era surda, né? E minha família também me capturava de tal forma que eu não conseguia denunciar e eu me sentia presa nesse universo, né? E com o passar do tempo, isso me causou bastante angústia e que eu fui percebendo que em diversos espaços, diversas mulheres também sofriam experiências similares às minhas, violências similares às minhas, né? Muito parecidas e isso se dava ao longo do tempo, isso me causava uma angústia. Em São Paulo, eu fui somente para observar os islãs de lá e o Edinho, muita influência do Edinho, né? E da Nayara e de outros artistas também me incentivaram. Nossa, você é capaz, vá, participa, faça os islãs. E eu fiquei pensando um pouco confusa porque eu sou sozinha aqui em Curitiba. Eu não tinha contato com o meio artístico. Então, eu pensei, nossa, eu acho que dá para começar porque eu tinha contato com os meus amigos. Eu pensei, nossa, por que não ter contato e seguir um pouco com os meus amigos intérpretes, né? Porque é um meio muito pequeno aqui em Curitiba. E eu tive esse insight de conversar junto com os meus amigos homens, intérpretes, né? Eu até convidei isso, me trouxe um receio porque o campo, como era um campo de feminismo de mulheres, acabavam não aceitando porque eu queria muito que uma mulher pudesse ser a minha voz, ser a minha enunciação. E eu não conseguia encontrar essa mulher. E eu só encontrava homem. Eu não encontrava um intérprete, uma intérprete mulher, né? E isso me causou uma ansiedade, uma angústia, até que eu pensei, nossa, é melhor ter um apoio desse rapaz intérprete para as poesias. Tá bom, aceitei, convidei e a gente começou a trocar, começou a pensar, esse rapaz, esse intérprete aceitou, até que eu me coloquei nesse momento de fazer junto e ele fazendo a minha voz. E aconteceu que dentro do Islã, no momento do Islã, num Islã sobre o feminismo, né? Isso foi interessante. Falando sobre a Marielle, sobre as violências que a Marielle também viveu. E eu tava lá no Islã falando, né? E eu não esperava, eu não esperava em momento nenhum. E eu tava lá sinalizando, falando a minha poesia. E até que eu falei sobre isso, né? Falando sobre esses temas, sobre os temas do Islã. E eu não sabia muito bem como me comportar, o que fazer, e eu não esperava. E até que teve um momento de poesia, um momento de poesia, um momento que a gente foi criando estratégias, né? E até que, em um determinado momento, eu falei, nossa, vamos lá. Porque eu preciso ter esses movimentos de fazer em língua de sinais, de me colocar. E o intérprete tá junto comigo, fazendo a minha voz. Esse, o intérprete no momento também tava meio ansioso, tanto quanto eu. Porque estávamos num lugar pra falar, só tinha muitas pessoas. E eu ia falar sobre violência, sobre o abuso que eu tinha sofrido. E eu queria causar, afetar as pessoas sobre isso. Mas, ok, aceitamos. Não tinha temas específicos nesse Islã. Só precisávamos falar sobre mulheres feministas. E eu pensei, como eu vou falar? Vou falar sobre mim mesma. Vou narrar a si mesmo, a mim mesma. Porque eu não tinha acessibilidade, eu não tive intérprete. Como se deu a partir da minha construção, eu vou narrar isso de forma poética. Eu vou trazer as minhas questões que estão aqui, que se passaram pela minha subjetividade. E vou enunciar isso, vou narrar isso. Isso foi de forma muito natural. E o intérprete conseguiu me acompanhar de forma tranquilamente. Mas teve um problema. As pessoas que estavam ali, os ouvintes, ficaram furiosas. Porque elas falaram, nossa, é um homem intérprete. Na verdade, isso não pode, né? E elas reclamaram, trouxeram várias reclamações. Ui, caramba! Mas a luta é feminina. Nós temos que procurar. Como isso? Isso é geral. É verdade. E aqui as pessoas não sabem língua de sinais. Então, como seria? Seria uma barreira para que eu pudesse estar aqui. Por isso que eu convidei o intérprete homem. E ele aceitou. Porque ele já participa desse meio, no meio do Islã. Ele aceitou estar aqui comigo para que eu pudesse participar. Isso foi um choque para quem estava ali me ouvindo, me vendo. Porque eu coloquei sobre isso. E isso era importante. Porque as pessoas já, ele já tinha um produto, o intérprete já tinha produzido artigo. Já escrevia sobre a área. Mas eu fiquei pensando, aqui em Santa Caterina não tinha. Mas tem. Não tinha nenhum intérprete mulher que aceitava. Tem, tem sim. Pouquíssimas, poucas. Pouquíssimas. Mas é uma questão muito da religião também. Muitas envolvidas com a religião cristã. Então, elas não aceitaram. Nossa, não. Islã é de macumba. Islã é de macumba. Eu não quero. Eu não vou. Eu não vou. Eu sou crente. Eu sou católica. E isso é uma barreira para mim. Porque eu sou aqui. E lá em São Paulo é bem mais avançado. Está certo. É ótimo. A influência do Islã é forte. Tem uma presença maior dos intérpretes lá. E eu acabei trazendo isso aqui para Santa Catarina. Porque é um espaço de artes e eu precisava ter várias. Não é somente um intérprete, né? Precisava ter uma equipe de intérpretes. Vários intérpretes. Agora tem. Agora tem. Agora nós temos mulheres intérpretes. Agora sim. Graças a Deus. Que bom. Uma maior quantidade de intérpretes no Islã. Agora no teatro, sim, tem mais presença feminina. Agora no Islã, pouquíssimas. Pouquíssimas mulheres Islãs. Que estão ali. Isso é uma barreira que me afeta. E que me angustia também, de certa forma. Porque eu quero falar sobre essa questão da violência. Que estão ali. Que estão ali. E aí